Vamos lá! Soltando o grito, soltando a voz Vai! E a mãozinha E tá aí, vamo aí Quem tá feliz aí? Dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí? Levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí? Dá um grito que eu quero ver Só bateia e bate palma pra fazer o chão tremer Quem tá feliz aí? Dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí? Levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Sapateia e bate palma pra fazer o chão prender A festa tá começando, vai ter muita animação Tem cerveja, tem viola, mulherada de montão A galera pula, grita, levantando o poeirão Quero ver você dançar, pode que pode chegar A festa vai começar Hoje o trem aqui tá bom Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Sapateia e bate palma pra fazer o chão prender E na palma da mão, galera! Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Sapateia e bate palma pra fazer o chão prender A festa tá começando, vai ter muita animação Tem cerveja, tem viola, mulherada de montão A galera pula, grita, levantando o poeirão Quero ver você dançar, pode que pode chegar A festa vai começar Hoje o trem aqui tá bom Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Sapateia e bate palma pra fazer o chão prender Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí, dá um grito que eu quero ver Só bater e bater palma pra fazer o chão tremer Quem tá feliz aí, dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí, levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí, dá um grito que eu quero ver Só bater e bater palma pra fazer o chão tremer Quem tá feliz aí, dá um grito que eu quero ver Quem tá feliz aí, levanta a mão que eu quero ver Quem tá feliz aí dá um grito que eu quero ver Sapatei e bate palma pra fazer o chão tremer Sapatei e bate palma pra fazer o chão tremer Sapatei e bate palma pra fazer o chão tremer É, sucesso, sucesso! Obrigado, muito obrigado Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês Porque vocês vindo no programa do Guivaí Traz alegria, faz o pessoal cantar, dançar Você sabe o que o pessoal manda e-mail pra nós E fala assim, Rivaí, chega no horário do seu programa Eu já acomodo os móveis na sala Porque é só dança e é só sucesso Com certeza, com certeza A gente tá muito feliz de estar participando mais uma vez do seu programa A gente tá feliz de estar participando desse sucesso que é o programa E a gente fica feliz de estar mostrando também Nosso trabalho, agora com exclusividade pra vocês E acesse o nosso site, felipeerafael.com.br Lá você já vai conhecer a história toda da Upla As fotos de shows, a agenda Inclusive o nosso CD nós disponibilizamos no site também Dá pra você baixar, fazer um download lá Aliás, também... E coloca as fotos aqui do programa Rivaí Também, não Amanhã já pode acessar felipeerafael.com.br Estarão lá todas as fotos aqui do nosso programa Lembrando também, meu irmão Junto com o nosso amigo Rivail Do nosso comunidade no Ocult Isso, bem lembrado Temos a nossa comunidade no Ocult, né? Que a galera tá sempre deixando mensagens Tá recebendo agenda, recebendo fotos pelo Ocult também Muito obrigado, viu? Meus amigos Muito obrigado Um abraço Que Deus abençoe vocês Galera de casa, um grande abraço Sucesso Deus abençoe vocês E que vocês voltem mais vezes aqui no nosso programa Obrigado, gente Um abraço Obrigado, tá com Deus Tchau, tchau Aplausos para Felipe e Rafael aqui no programa do Rivail